Bom dia pessoal, estamos aqui, vamos fazer a encanação aqui do banheiro, já está tomando a massa aí, que é a saída aqui das pias, que vai entrar nesse cana aqui, torneira ali, vou estar mostrando a encanação que nós já fizemos aqui por dentro também, esse aqui é o canto da sanaca, cheia e sinfonada, está aí, para não botar cheiro, você que está chegando no canal, se inscreva, deixa aquele like aí gente, vamos se inscrever e aprenda a fazer uma encanação, como é simples aqui, isso aqui é a encanação de uma pia, que vai ter aqui, vai ter a encanação de uma pia aqui, a caixinha sinfonada, está vendo aqui que é o ralo, que é isso gente, aí vocês falam o ralo, ali dentro nós já puxamos aqui, isso dá para vocês verem bastante aqui, essa encanação que está vendo, que aí cada bairro desse vai entrar um vaso, está aqui, e aqui vou estar mostrando para vocês aqui, vem aqui do outro lado, aí também, ali já está certo, um T descendo para baixo, é o vaso colado, aqui ela vai retornar para rir, para essa pia daqui, que vai ter outra aqui também, uma pia, eu tomo aqui, vamos para frente aqui para não mostrar mais aqui dentro, aqui é outra pia, está aí, pronto, vem descendo, aqui nós voltou o mesmo cano que vem lá, nós já voltou esta caixinha aqui, ali para pia também, já está aqui no lugar, a encanação de água aqui, é a mesma que vem lá, vocês verem aí, botamos um geral ali, que é para comandar, se algum problema dá vazamento, só fechou ali, e nós utiliza tudo, essa parte aqui, que está descendo a água, então vai dar para a gente mexer tranquilo aqui, se der algum vazamento, qualquer pessoa pode tirar um vazamento aqui fácil, que tem um geral, o principal aqui é esse geral aqui, esse resiste aqui, que é o geral, vocês tem que estar sempre ativo aí, de fazer a encanação, não se esqueça de botar um geral, que é o geral que vai comandar, qualquer problema que dá um vazamento, você fechou aqui, você fechou a água geral, para qualquer lugar que ela esteja indo aí, então nós estamos indo aí, ela aqui está no outro banheiro aqui, está meio escuro também, não está dando para ver mesmo aí, mas ela está seguindo aí, e vai sair nos outros lá, e aqui temos aqui a encanação que nós estamos fazendo, olha lá, está saindo lá também, aqui dentro, está indo, olha aí, está indo, já, um cano só, nós estamos fazendo essa ligação todas aqui, olha aí, um cano de três quartos, e aí eu venho para sair aqui, é isso aí, você que está chegando no canal, se inscreve, deixa aquele like aí para a gente aí, que é brigadão mesmo aí, aprenda a fazer a encanação.